O futebol brasileiro está sob intervenção judicial. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi destituído do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que nomeou um interventor para a confederação. Ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, Edinaldo Rodrigues, comandava a CBF interinamente desde 2021, após a saída do então presidente Rogério Caboclo, afastado por denúncias de assédio moral e sexual. Ainda como interino, Edinaldo assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Rio de Janeiro, modificando as regras eleitorais da confederação. Mas alguns dirigentes da CBF na época contestaram o acordo na Justiça, alegando que Edinaldo poderia ser beneficiado com a decisão. Em março do ano passado, sem nenhum concorrente, Edinaldo foi eleito para a presidência da CBF. Agora, a Justiça do Rio de Janeiro invalidou o acordo, determinou a saída de Edinaldo e dos oito vice-presidentes e nomeou o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Perdiz, como interventor. Uma nova eleição deve ser organizada em 30 dias. Além de Edinaldo e Rogério, os outros dois presidentes anteriores da CBF, Marco Polo de Onero e Ricardo Teixeira, também não concluíram os mandatos. Afastados, sob acusações de corrupção, a confederação pode recorrer da decisão. A CIDADE NO BRASIL